Com a proximidade das festas de final de ano e período de férias escolares, muitas pessoas saem às ruas de Poços para as compras ou passeio. Pensando em aumentar a segurança da população, a Polícia Militar iniciou a Operação Natalina 2013. As ações preventivas seguem nas ruas até o dia 5 de janeiro de 2014. Mais de 50 militares devidamente identificados e equipados já estão nas ruas em horários alternados, proporcionando assim segurança a todos. Todo o estado de Minas Gerais e também em Poços de Caldas, nós estamos em andamento com a Operação Natalina. Então, o nosso esforço são ações e operações preventivas com foco para as áreas comerciais, para os corredores de trânsito de veículos, também não se esquecendo dos bairros. Com a presença dos militares, a população se sente mais segura para iniciar as compras e andar pelas ruas com tranquilidade. Passeia com segurança, entendeu? Então é muito bom. Muito bom. Porque pelo menos dá mais segurança, né? Tanto paz lógica, o pessoal que faz compras. Eu acho ótimo. Uma segurança, né? Porque tá difícil. Mesmo com todo o trabalho dos militares, o capitão destaca que algumas dicas de segurança são importantes para os consumidores e devem ser seguidas. Deixar a carteira, a bolsa sempre seguras, as suas mãos ou na parte da frente do corpo. Se verificar alguma pessoa em atitude suspeita no estabelecimento comercial ou nas ruas, acionar de imediato a polícia militar. Pensando também nas férias, a polícia militar ainda dá dicas para as pessoas que devem sair de viagem neste período. A dica é fazer contato com parentes, com vizinhos, para que vão até essas residências periodicamente, verificar se tá tudo bem, tudo ok. Comuniquem aos vizinhos ali de confiança que vão deixar as suas casas e qualquer atitude suspeita nessas residências ou no entorno, nas ruas, acionar também a polícia militar para que façam abordagem e identificação desses veículos ou pessoas suspeitas. Então, vamos lá.